Coragem, serva, não desanima, a luta é grande, mas o Senhor é contigo. Não te deixe levar pelas aflições, pelas lutas de cada dia. Coragem, não desiste, carrega a tua cruz, minha serva. Coragem, força, não desanima diante das dificuldades, você vai conseguir, serva, não desanima. Te ergue, serva, olha pro autor e consumador da tua fé. Força, minha serva, muito bem, serva, coragem, não desanima, tu vai conseguir, serva. Força, o Senhor é contigo, jamais vou te abandonar, minha serva. Coragem, olha pra cima, serva, força, serva. Muito bem, coragem, não desiste, não desanima, porque a vitória é certa. A vitória é certa no teu Senhor, firme. Eu não consigo, é muito pesado, eu tô tão triste, eu tô desanimada, eu tô desacreditada da vida. Eu não sei mais o que fazer pra me continuar, eu já pensei. Eu não aguento sozinha, eu preciso de ajuda, socorro, eu preciso de ajuda, eu não sei que caminho seguir. Por que não te desvia, por que não sai deste caminho e procura um caminho mais fácil, um caminho mais largo, um caminho mais bonito, aonde você não tem que passar por pedras, por espinhos. A vitória é a vitória, a vitória é a vitória. A vitória é a vitória, a vitória é a vitória. Essa máscara é para você esconder as suas fraquezas, para você esconder o seu choro. Todas as vezes que você caiu em depressão, em ansiedade, é para esconder as suas mágoas e as suas falhas. Olha o que o pecado fez comigo, eu tô acorrentada, eu tô aprisionada, eu não consigo mais largar nessa vida, eu não tenho forças pra continuar. Eu tô aprisionada, eu tô apressando o pecado, eu não consigo, eu não consigo, mas eu sei, eu sei que eu preciso voltar pra Jesus, eu sei que eu preciso voltar de onde eu parei. Não sei o que você está fazendo, né? Dê o que está lá? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Renovarão as suas forças como águias voarão, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu não desisto de lutar, porque eu sei que vai valer a pena. Força serva, coragem serva, permanece firme no teu Senhor, porque eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Pode anotar, está grande, mas o Senhor é contigo. Não compreendo os teus caminhos Mas te darei a minha canção Doces palavras te darei Me sustentas em minha dor Isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Frenético Frenético acredito Que a visão da tua face É tudo o que eu preciso E eu te direi Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Sim, vai valer a pena Sim, vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Não compreendo os teus caminhos Mas te darei A minha canção Doces palavras te darei Eu te darei Eu te darei Me sustentas em minha dor E isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Frenético Frenético acredito Que a visão da tua face É tudo, tudo, tudo o que eu preciso Eu te direi Eu te direi Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Mesmo eu sei Que vai valer a pena Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Eu sei que vai Eu sei que vai E o grande dia Verá de chegar Quando eu e você Eu e você Nos encontraremos com ele Naquele dia E eu e você Eu e você Cantaremos em uma só voz A ele A ele A ele O Senhor valeu a pena O Senhor valeu a pena O Senhor valeu O Senhor valeu 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 O Senhor valeu a pena O Senhor valeu a pena Eu a verei de cantar Ao meu Senhor Quando o grande dia chegar Quando o grande dia chegar E ele vem Quando o grande dia chegar Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Jesus Sim, sim, sim Sim, sim, sim Jesus Valeu 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 Morrer pra ti, morrer pra ti